E aí E aí É isso! É isso! A gente me chama de caracol, né? Pelas costas, é marmos com ele. Bem, galera, a gente tinha falado que se no último vídeo que nós gravamos junto no canal dele Batesse 500 mil likes, tá ligado o cabelo do New Pump, né? Tem aquele dreadzinho pá da hora, né? Tá ligado o cabelo do New Pump? Olha só esse corte aqui, ó. Nossa! 400 mil likes, galera. Ele lançou esse corte aí, ó. 400 mil likes, mano. E eu faço desse mesmo jeitinho aí, ó. É nóis. Bora pro vídeo, rapazinha, anda. Pergunta da Boniquim. Se vocês fossem mulheres por um dia, qual a primeira coisa que vocês fariam? Não, não, não. Eu fui tapeado esse tempo inteiro. Ah, mano, acho que é engravidar, tipo. Tu queria engravidar? Dá um golpe do baú em alguém. Você fica em semana, pô. Não sei, você morre aqui. Caralho. Edu. Eu. Eu acho que eu... Sei lá, mano. Eu seria, tipo, aquelas meninas que vão na garupa da moto da TJ6. Eu sou a interesseira do vídeo do Mark, né? Eu ia ser mulher. Eu só passei a interesseira dos vídeos dos Youtubers aí, né? A interesseira da TJ6. Essa luzquinha aqui no Mark. O que é que eu... Pergunta do Lucas Felipe. Vocês já foram humilhados por alguma garota? Eu... Eu não... Eu nunca fui humilhado por uma garota, certo? Mas... Eu já humilhei uma garota, mano. Espera, espera, espera. Para, 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 para. A pergunta é, você já foi humilhado por uma garota? Você está falando que já humilhou uma garota. Então, tu é uma garota? Por que eu nunca fui tornar a dor? Porque não tem porta. É... Ela queria ficar comigo, entendeu? Eu queria ficar com ela. Aí... Eu achei ela bonita. Aí depois eu mandei um recadinho falando, Nossa, você é muito fê, mano. Aí eu fiz ela chorar e... Eu não sei porque que eu fiz isso. Caralho, pior que eu já recebi. Eu recebi... Nossa, eu recebi cartinha pra caralho, tá? Porque não tinha WhatsApp, e tinha mensagem, não tinha nada. Era cartinha, pô. E eu já recebi da mina na minha mão. Ela não teve coragem. Eu li e falei não. Foi? Falou não na cara dela? Você não quer não. Desabafo, viu? Vai lá, vai lá. Eu estava com ela, pô. Não, não, pô. Eu estava com a mina, pô. Só que aí chegou o Wesley. Aí pegou, pô. E eu estava com ela, pô. Aí eu chorei. Você conta com humilhação? Dá, dá, mano. Conta aí. Sério? Como é que sabe? Porque... Eu acho que eu já fui. Pô, mano. Na moral, eu tinha o quê? Uns 10 anos, mano. 10 anos de idade que eu tinha, fi. Uns 11, 11 anos. 11. 11 anos. Caralho, já, tipo, desse tamanzinho já, né? Sofrendo por amor. Posso considerar aqui? Considerei. Você já sofreu bullying na escola? Olha, eu nunca sofri na escola, mano. Mas eu já sofri na vida. Na escola até que não, mano. Mas eu lembro que na rua eu sofria muito, mano. Eu tenho esse problema nos lábios, tá ligado? As pessoas me olhavam e falavam... Olha lá, o Bençola! Era uma... Sério? Eles falavam que vai ser um linguiça, assim, de lado. Eu já causei muito, velho. Ainda mais pros os neguinhos que tinham um benção lá na minha quebrada. Era tudo, né? Nem sempre. Olha esse cara, mano. Na minha frente, velho. Era zoeira, zoação, mano. Metei no louco. Não tinha negócio de bullying. Bullying foi uma forma educadinha de dar o nome. Não tinha bullying na época. Tinha nem onde reclamar. Tô nem se ofendia? Chorei. Já chorou, já. Não chorei nada. Os caras falaram que minha boca ia engolir minhas orelhas, porra. Caralho! Eu tomei na boca dele pra engolir as orelhas. Caralho! O Bençola é maior que o Bençola é aquele menino lá. Mano, na época eu nunca fui sofrer bullying. O máximo foi só chamar a boca de coração. Aí eu era criança e me ofendi com isso. Mas é foda. Eu era de causar bullying, mano. Porém, na época eu não chamava bullying, cara. Era só meter o louco. Era zoar. Olha lá, o Bençola lá. Porém, a mais ofensiva mesmo que eu sofri foi boca de coração. Nada a ver, tio. Porque... Boca de coração... Nada a ver. Pergunta do Soi Nova. Você já viu uma pessoa cair na rua e em vez de você ajudar, você riu até a morte? Caindo? Pra rir de morrer? Só bêbado. Bêbado não tem como ajudar, não. Porque ele caiu atrás da outra, tá ligado? Eu juro que eu vi um caindo... Caiu uma seca, otário. Imagina que isso aqui é a seca, pô. Tá andando aqui na rua. Na moral, pô. O bicho pesou aqui, ó. Caiu assim, ó. E eu, pô, peguei pra baixo, pô. Caralho. Passei mal de rir de jantel. Eu nem consegui trabalhar mais. Vendo desempenho. Nossa. Qual é que eu filmo pra jogar no YouTube e virar meme? Acho que tu, mano. Eu? Foi. Tinha um lugar que a gente ia pra poder, né, fazer macaquice, mano. E lá era cheio de areia assim, tá ligado? Eu lembro que o Alex queria que eu ensinasse ele a atirar mortal, mano. Aí tipo assim, eu ensinei, tá ligado? Aí foi tentar fazer. Ele falou, tu joga pra trás e deixa. Moça, eu pulei pra trás com esse red spinner, assim, ó. Nossa, você não gira aí, velho. Cai de cabeça lá embaixo do bagulho, velho. Sai que é quando tu cai de costas, eu giro. Tu tá bem? Tu tá? Fala alguma coisa. Aí, mano. Mas fala aí, tu riu, foi? Eu só sei que, tipo, quando eu vi ele caindo, velho. Me pedindo ajuda, mano. Eu comecei a rir porque é o jeito que tu pediu, velho. Que ajuda, Deus, Deus, Deus. Pergunta da Thay. Vocês já fizeram alguma coisa escondida que a mãe de vocês descobriu? Deixa eu ver. Quer se manifestar? Manifestei. Deixa eu lembrar, que eu fiz errado e minha mãe descobri depois? Nossa, tudo, tio. Sério? Tudo, ela descobria. Porque a mãe tem um dom de descobrir as coisas, que dá pra... Não, não dá de quando eu ia pro córrego, mano. Mas tem uma vez que não teve como esconder não, tá ligado? Eu cheguei do córrego todo molhado, entendeu? Eu cheguei lá pra minha mãe e tal, já tava no portão já esperando. Aí nós entramos pra casa. Ela chegou e falou, por que você tá tudo molhado aí, hein? Eu posso saber? Eu falei, não, é porque eu tava tomando banho na Lan House e tal. É porque na época lá os caras tomavam banho na Lan House, tá ligado? Aí eu falei isso e minha mãe falou, mas eu fui lá na Lan House e eu perguntei sobre você e ninguém falou que você foi pago. Que... Nossa. A tua mãe foi na Lan House, pegou e esse cara falou, ninguém banhou aqui não. Ah, tá. Aí depois, só apanhei dele, que nem um condenado. Tudo de errado que eu fiz, minha mãe descobriu, foi tudo coisa, tá ligado? Eu reprovei duas vezes. Porém, a segunda vez que eu reprovei, eu parei de estudar em janeiro. Pô, assim, ó. Só foi uma semana. Saí fora da escola. E eu, pá, não, mãe, tô indo todo dia, ó. Tô todo dia, tô indo pescando aqui, mano. O caderno inventava questão. Ó aqui o desenho. O caderno inventava questão, velho. Inventava questão, velho. Inventava. Caralho. Tipo, deu outubro, assim, ó. Tá, porra. De janeiro até outubro, velho. Ela não sabia que eu não tava mais estudando. Eu era muito burro, porque não dava pra esconder, filho. Porque, na época, quem buscava os boletins era a mãe, pô. Ah. Então, chegando ali perto do final do ano... Serginho. Serginho. O pau no cu, se age, velho. Ele foi, velho. Chegou na minha mãe do nada, na putaria. Foi na maldade. É a mãe do Marcos. Por que que o Marcos parou de estudar desde janeiro, hein? Ele só perguntou pra revelar pra ela, velho. Caralho, velho. Na maldade mesmo, velho. Nossa, quando a minha mãe chegou... Marcos! Como é que tá na escola? Porque a mãe vai nascer daqui direto, né? Tá top, velho. Notas boas? As melhores. Ai, ai, ai. Trilhas faltas? Hum, tô em dias. Comigo teu, falou que tu não vai desde janeiro, amor. Mãe? Eu? De janeiro? Você acha que eu consegui ligar na senhora esse tempo todo? Minha mãe, quando ela descobriu, tio, eu achei que eu ia morrer, velho. Eu tomei uma cintada, vai ser sendo de filme, tomei uma cintada. Pão! Nossa, Deus. Minha mãe aqui, ó. Pá! Dois cintas, ó. Pá! Nossa, mas eu apanhei, doido. Ai, notou, né? Eu fui mandado pro Piauí porque eu quase deprometi de novo. Olha, é um vagabundo, mas cara, o que tu tava fazendo na tua vida, mano? Fala aqui pra nós. Caralho, apanhou o feito condenado. Notou, né? Eu fui mandado pro Piauí porque eu quase deprometi de novo. Isso tudo aí, ó. Não seja eu, não. E nem eu. Pergunta do Pedro Montesano. Qual foi o quadro mais louco que você já tomou na vida? Não, eu saindo de casa de moto, mal liguei a moto, os policiais nem param, pô. Achando que a moto era roubada. Poxa, lembrando, tava nós dois, pô. Vagabundão aqui, ó. Irmão, que eu me busquei aqui de moto, boy. Tinha meu Ubi aqui, mas eu tenho que ir no Instagram. Mas você me cilou, mano. Falei, não, pô, tô colando. Só que eu tinha perdido minha carteira. Eu tava sem a minha habilitação, mas eu tinha perdido. Mas, beleza, eu colei lá na casa dele. Eu falei, sobei na garupa, boy. Sobei, interesseiro da CB250. Interesseiro da Bis. Sobei, interesseiro da... Interesseiro da Bis, mano. Interesseiro da Mubilete. Interesseiro da Mubilete, galera. Aí eu coloquei lá aqui pra capacetezinho, porque tem que estar de capacete, né? Só que eu só ia buscar ele da casa dele até a minha, mano. Eu tava sem habilitação. Só de capacete, e ele disse doido na garupa, mano. Vai ser GTA Sandra. Caralho, até a gente na garupa. Só vai. Gente, eu vou aqui na bretinha, Lusquinha aqui fazendo um cafunelo no meu pescoço. Mas ele tá cheiroso. Nossa, mentira. Vai me buscar cheirosinho. Dobrou a esquina, quando a gente dobrou a esquina, os policia veio de frente, fi. Bora, 10, 2 vagabundinho. Principalmente tu aí, sem cabacete. A gente só pulou, tio. A gente só pulou que a moto caiu. Sabe o que eu lembro? Tu falou assim... Caralho, velho. Me ajuda aqui, velho. Caralho, nessa hora parece que o ladrão dentro de tu se manifestou, tá ligado? Parece que tu tá mó errado. É cheio de droga. Parece que esse aqui só corre nos matos. Foi pra casa. Aí ele falou, levanta a moto e vai a pé então, porque nós temos coisas mais importantes pra fazer. Mas é tão um minuto que nem um BO nós toma. Caralho, velho. Todo errado, velho. Nossa, fiz um show, né? Né? Baixa o meu DVD no primeiro link. Pergunta do Albert Mazini Dias. Vocês já brigaram alguma vez com alguém? Olha, eu já briguei na rua. Mas nunca briguei no YouTube. Faz a uma, né? Faz a mão. Foi do mesmo no meu vídeo que falou, se eu pudesse pegar... Com aquelas trollagens fake. Porém, eu já briguei na rua, tá ligado, mano? Que teve um dia que tinha um moleque lá na minha rua que tava folgando, mano. Não lembro o motivo, mas eu lembro que eu... Eu fui chegar nele, tá ligado? Pra nós brigar, mano. Cheguei nele assim pra meter um socão, tá ligado? E do outro lado tinha vários moleques, tá ligado? Apostando na gente assim pra ver quem ia ganhar, tá ligado? Parecendo duas galinhas de briga. Eu lembro que eu tava aqui, ó. Só... Eita, Mike Tyson. Caralho, papo. Eu só lembro, mano. Eu só lembro que o bicho me deu um soco, mano. Na boca, tá ligado? Que eu desmaiei, mano. Caralho com o bicho. Tá foda. Fazendo que o bicho me deu um soco na boca dele. Que eu só desmaiei, tá ligado? E no outro dia eu acordei... Tipo... Na cama também. Onde é que eu tô? Mano, eu brigava direto, tio. Direto, direto, direto. Sério, né? Eu já afoguei com o moleque do nada, porque ele tava me olhando. Eu já apanhei porque eu olhei pros outros. Caralho! Eu já bati apanhando pros outros quando eu olhei. Sério, pô? Trio também, pô. The King que escolhi. Eu, Leona e Yuri. Mano, eu quase briguei com o gordão, tio. Da minha sala. Porque, mano, a galera também era arrombador, né? Eu falava, ó, galera. Galera, o gordão tava vindo. Quando ele entra dentro da sala, todo mundo capota no chão. Caralho, eu também, mas porra, véi. O gordão entrou aí, pai. Todo mundo aqui, ó. A sala todinha, otário. Na época não era bully nem gordofobia, mano. Existe magrofobia também? Magrofobia, né? Acho que já me chamaram de palha de fósforo, cara. Aí o gordão descobriu que foi eu, descobri que foi tu. Te pego na saída. Eu juro que eu precisei de tutorial no YouTube, porque eu me batei em gordo. Caralho, sério? Olha o gordão queria me quebrar na saída, mas não deu em nada. E a vez mesmo, mano, deixa eu ver. Nossa, era gratuito pra caralho. Sei lá, por causa de pião, bem verde. É, por causa desses bagulhos. Figurinha de álbum, tipo, biloca. A barra biloca. Ei! Me dá minha biloca. Porra, cara, já briguei muito assim, já, mano. Biloca. De bilada. Também? Bilada? É tão... Porra, cara, mano. Já briguei pra caralho, mas era moleque, tio. Era moleque. Hoje em dia, ó... É mais paz e amor. Pesadão! E, rapaziada, mano, ó. Vamos deixar nesse vídeo 400 mil likes, porque se bater a meta, eu vou fazer esse cortezinho do cabelo aí pra vocês, tá ligado? E, ó, mano, vai lá no canal do Marcos Coelho, ó. Vai estar no primeiro e na descrição. Saiu o vídeo lá também, tá ligado? No Caracol Revoso, né? No Caracol Revoso e no Marcos Coelho. E se inscreve lá no canal dele, deixa o like, comenta. E é nóis, galera. Segue nós nas redes sociais, que vai estar aí na descrição. E deixe muito like nesse vídeo, galera. Tamo junto. E valeu! E aí, DJ, é escama só de peixe, cachorro? Ah, tá lá aí, ó. Com certeza? Beijo, meu povo. Ah, tá bom, tio? Ah, tá bom, tio? Ah, tá bom. Tchau, tchau. Obrigado.